A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por que será que só tu não vês? Esse prodígio extraordinário Tens o toque de vidas Só que ao contrário Tu tens uns modos tão sutis Entrometer o teu nariz Com uma arrogância insolente Na vida de toda a gente Maravilhosa estupidez Por que será que só tu não vês? Esse prodígio extraordinário Tens o toque de vidas Só que ao contrário Maravilhosa estupidez Por que será que só tu não vês? Esse prodígio extraordinário Tu tens o toque de vidas Só que ao contrário Maravilhosa estupidez Por que será que só tu não vês? Por que será que só tu não vês? Só que ao contrário Só que ao contrário Só que ao contrário Buenas plus